E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Hoje vamos a mais uma aula na qual eu vou ensinar vocês como criar um menu drop-down usando HTML5 e CSS, ok? Bom, o programa que eu vou usar aqui será o Adobe Brackets, o editor de HTML, mas você pode fazer em qualquer editor do seu gosto, não importa qual, que o resultado será o mesmo, ok? Então vamos lá, o primeiro passo é criar uma pastinha, eu já criei aqui uma pasta chamada menu, você pode dar o nome que você quiser e vou abrir aqui o programa do Adobe Brackets. Bom, ao abrir o programa, vamos vir aqui em File, Open Folder, e aí o meu está aqui na área de trabalho, dou um clique na pasta menu e selecionar pasta, ok? E aqui basicamente nós vamos criar apenas dois arquivinhos, que é o arquivo de HTML e o arquivo de CSS, ok? E lembrando também que nesta pasta eu já tenho aqui uma imagem com o nome de fundo no formato JPG. Pode ser qualquer imagem que você quiser, tudo bem? Então vamos lá, botão direito, vamos dar um new file, eu vou chamar aqui como index.html, e aqui já vamos colocar a estrutura básica do HTML5, ok? No título vamos colocar como menu, drop down, e já vamos também criar aqui com o botão direito, new file, o arquivo estilo.css. Voltando aqui para o index, já vamos chamar o arquivo index, aliás, estilo, então dentro do head, vamos abrir aqui a tag, e colocar o link, href igual estilo.css já está na lista, rel igual a stylesheet, e o type, opa, o type igual text barra CSS e fechar aqui. Está nesse momento, então, tudo o que a gente escreveu no estilo já estará atribuído, já está vinculado aqui no meu arquivo HTML. Então, primeiramente, fazer a estrutura do arquivo index do HTML, para depois a gente mexer somente no outro, que é o arquivo de CSS. Então, aqui abaixo do body, vamos criar a tag nave. Como eu estou aqui, neste programa, que eu já estou com algumas extensões já instaladas, então basta eu escrever nave e apertar a tecla tab, que ele já abre e fecha para mim o comando. Mas você também pode digitar, ok? A mesma coisa aqui com o P, se eu der um tab, ele já põe aqui um parágrafo. Então, aqui como vai ser o meu logo, vou colocar como Dr.Control, tutoriais, certo? Aqui poderia entrar seu logo em forma de imagem, ou aqui eu estou colocando como texto mesmo, certo? E aqui, ainda dentro do nave, eu vou dar aqui alguns espaços, vamos abrir, então, a lista, né? Então, aqui vai ser o L, dentro da UL teremos a LI, e aqui dentro teremos o AHF, que é para chamar aí o link. Vamos colocar aqui direitinho, ok. Bom, a primeira página vai chamar como index.html, e aqui vamos fechar a âncora, né? Vamos fechar aqui do lado, e vamos colocar como home. Então, esse aqui vai ser o nosso primeiro link. Na linha de baixo, eu posso, se eu quiser, até copiar já isso daqui, eu vou dar aqui um Ctrl-C, vamos pegar essa linha inteira, Ctrl-C, aqui eu vou dar um Ctrl-V, vou tirar aqui o index.html, e aqui eu vou colocar somente o jogo da velha, certo? Porém, como aqui vai ser o nosso drop-down, então, aqui, antes de fechar o LI, eu vou quebrar aqui a linha, vou dar um Enter, mais um Enter, e aqui dentro eu vou abrir mais um UL, ou seja, uma lista dentro de outra lista, e aqui eu abro mais um LI, para que a gente coloque agora os subníveis aí, ok? Então, vamos colocar novamente o AHF, e aqui também será o jogo da velha, vamos fechar aqui, já está o A lá no meio, e aqui dentro vamos colocar, por exemplo, o nome de linguagens, ou melhor, a linguagens vai aqui no texto acima, né? Aqui onde é escrito o Romeo, é nesse aqui, então, aqui nós vamos colocar em linguagens, e agora sim, aqui, nós vamos colocar o outro nome, então, vamos colocar aqui como Python, aí já podemos copiar esta linha, vamos dar mais um Ctrl-C, vou apertar o Enter, Ctrl-V e Ctrl-V, você pode colocar quantas você quiser aqui, certo? Então, eu vou colocar como Python, colocar como PHP, e vou colocar como JavaScript, só como exemplo aí também. Aqui na continuação, depois deste LI, vamos abrir mais um LI, para continuar, fazer o próximo link, vamos colocar novamente aqui o HF, igual, e aqui dentro, jogo da velha, vamos fechar aqui a tag, e aqui vamos colocar, sei lá, como downloads, isso aqui vai ser um link de downloads, vou copiar esta linha novamente, Ctrl-C, aqui na linha de baixo, Ctrl-V, e vamos colocar a última como contato, então, percebam que, eu tenho aqui, um total de, o link principal, que é aqui o Home, aí nós vamos ter aqui, um outro chamado, linguagens, dentro de linguagens, vamos ter esses três subníveis, e depois, download e contato, certo? Vou dar aqui um Ctrl-S, vou clicar aqui no Live Preview, somente para ver como está ficando, por enquanto, e aí nós vamos começar a fazer, a estilização através, do arquivo CSS, então, vejam que aqui, é o que vocês tem que ter, por enquanto, então, aqui Home, que é um link, outro link, o sublink, aqui que são os três, outro link, link, ok? Então, vamos lá, esse arquivo aqui, não precisamos fazer mais nada, vamos agora para o estilo, então, aqui nesse arquivo estilo, primeiramente, vou colocar aqui um jogo da velha, vamos abrir aqui as chaves, para colocar para a página inteira, vamos dar um reset aqui na margem, então, vamos colocar aqui, zero no margem, e no preenchimento, no espaçamento interno, assim como vocês preferirem, vamos colocar no paging, zero também, ok? Vamos já dar um ctrl s aqui, para salvar, bom, quanto ao fundo, vamos pegar aqui, então, a tag body, vamos atacar o corpo, do, da página, vou usar aqui, um background, eu vou usar, pessoal, aqui para ficar mais fácil, tá vendo? Um background image, URL, e aqui, como ela já está, dentro da minha pasta, que é o fundo, JPG, colocamos ponto e vírgula, no final, e aqui, eu vou colocar, só por colocar, que agora não vai fazer, muita diferença, mas caso, você vai colocar, algum conteúdo, eu suponho, que você deva colocar, o, o background, size cover, ok? Vou dar um ctrl s, se a gente olhar, lá no live preview, vamos ver aqui, como está ficando, vai ter que já aparecer, aqui um plano de fundo, certo? Por enquanto, então, tenho esta montagem, que é uma foto qualquer, tudo bem? Então, vamos voltar ao nosso código, então, depois aqui do body, vamos agora, atacar o nave, que é aquele, que a gente criou, na outra página, primeiramente, vamos definir, que a largura dele, será de 100%, a altura dele, isso aqui também, é opcional, mas eu vou colocar, vou preferir aqui, em 60 pixels, você pode fazer, maior ou menor aqui, e vamos também, colocar lógico, um background color, onde eu vou jogar, uma cor, que eu já tinha determinado, aqui, que é o 005F84, e ponto e vírgula, ctrl S, e aqui eu já tenho, esse fundo aqui, a altura disso aqui, terá que se encaixar, aqui dentro, tudo bem? Vamos lá, continuando, o próximo, que vamos atacar, do nave, agora, é o nave P, que é o parágrafo, lá, que eu criei, nave P, e nele, eu vou determinar, também, a fonte, fonte family, eu vou usar aqui, uma sem serifa, você pode também, colocar, qualquer uma, aí do seu gosto, a cor, vamos colocar, jogo da velha, vou colocar na cor, branca, o font size, tamanho da fonte, vou colocar, 24 pixels, que mais? A altura da linha, line height, vou colocar, de 55 pixels, depois, depois a gente vê, como está ficando, a flutuação, vou colocar, à esquerda, porque se você não colocar, ele vai acabar, ficando com o texto, totalmente lá, jogado, do lado esquerdo, e não vai estar, aparecendo direito, tá? Então, vamos colocar aqui, uma flutuação, e o preenchimento, para jogar, essa flutuação, um pouquinho, aí, do jeito que a gente quer, então, vou começar, com 0px, e 20 pixels, eu acho que está, de bom tamanho, ponto e vírgula, Ctrl S, e por enquanto, já temos este resultado, então, o doutor Ctrl, já está aqui, bem centralizado, já com 20 pixels, né? E está bem legal aqui, caso vocês queiram mudar, fiquem à vontade, aí no espaçamento, no preenchimento, e tudo mais. Bom, o próximo que nós vamos atacar agora, é propriamente, aí, o L, né? Então, que é a lista, então, nave, o L, vamos colocar aqui, a flutuação, também, left, na V, o L, né? E só, nesse cara aqui, é só isso que nós vamos definir, né? A navegação dele, ficar aí, à esquerda, certo? Pode ver que ele já deu, uma quebrada. Vamos para o próximo, que é o, nave, o L, L, I, vamos começar a atacar agora, a lista, propriamente. Aqui dentro, também vamos usar, a flutuação, left, float left, o list style, o estilo da lista, eu quero, noni, ou seja, para tirar aqueles marcadores da lista, e por fim, eu quero a posição relativa, né? Que fique relacionada, aí, relativa ao meu menu. Vamos usar o ctrl s, e veja que agora ficou tudo deitado, já, aqui dentro, e vamos continuar acertando. Voltando para lá, agora, deixa eu dar uns enters aqui, para ficar mais para cima, o nosso código, deixa eu subir bem aqui, tá? e posicionar aqui novamente. Então, agora vamos atacar o nave, o L, L, I, A, que é o link, né? Que é a própria âncora. Vamos dizer para ela, que o display será, bloc, o tipo da fonte, fonte family, também será o sans serif, também aqui você pode trocar, a cor, vamos colocar, na cor branca, para ficar bem visível, destacante aí, o tamanho dessa fonte, font size, eu vou jogar de 14 pixels, o padding, vamos colocar de 22 pixels, e 14 pixels, e vamos tirar também o sublinhado, porque até então, se a gente voltar lá, tem esse sublinhado aqui, então vamos tirar através do text decoration, noni, vamos tirar aqui a decoração, então, se eu dar um ctrl s, a gente já vai ter que ele vai sumir, agora vamos para o quando passar o mouse, na verdade o text decoration é para ficar sem nada, mas ali é quando passar o mouse também, então vamos lá, então vamos lá, u l, li, a, dois pontos, over, então aqui vamos usar, vamos tirar também, text, opa, foi errado aqui, text decoration, vamos colocar o noni, não, na verdade, deu uma viajada aqui, não é o text decoration, que eu quero usar, gente, desculpa, foi mal, aqui nós vamos usar apenas o color, tá, é a cor aqui que eu quero mudar, então o color, jogo da velha, aí eu vou colocar aqui o 35C5FF, vamos colocar este tom aqui, tá, quando eu passo o mouse, eu já tenho esta corzinha aqui, tudo bem, vamos lá, aqui em cima eu percebi que tem um errinho, eu escrevi só na, por isso que não está saindo lá o link, a linha, é nave, pronto, agora sim sumiu, tá pessoal, não tinha sumido, então temos esta estrutura aqui por enquanto, pode ver que ele já está mostrando, pelo fato aqui do display star block, ok, então vamos lá, o próximo que nós vamos atacar, agora é o nave, o l, li, e novamente nós vamos colocar o l, que é uma lista dentro de outra lista, certo, então temos que atacar agora, a lista interna, vamos usar o display none, por enquanto aqui, aliás, por enquanto não, é como ele vai ficar, a position, vamos colocar o relativo, o background, 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 color, como que é o mesmo dela, vamos colocar o jogo da velha, e aqui, 005, f84, que é uma cor um pouquinho mais escura, ponto e vírgula, quando a gente passar o mouse, dentro do drop down, ele vai ficar aquele tom de azul do menu, só que um pouquinho mais escuro, para dar um destaque, o preenchimento, vamos colocar de 10 pixels, que esse tamanho acredito que esteja bom, e vamos colocar também, este efeito, que é o border radios, que é aqueles arredondamentos, do quadradinho, então vou colocar, 0 pixels, 0 pixels, depois 5 pixels, e 5 pixels, certo, então aqui, em cima, aqui os quatro cantos, então eu quero que os cantos de cima, fiquem com 0, e os cantos de baixo, com 5 de arredondamento, aí no border radios, fechando aqui, vou dar um ctrl s, aparentemente temos ainda, este resultado, ainda não está mostrando, aqui o drop down, porque eu coloquei o display non, e depois que ele vai voltar a aparecer, quando a gente passar o mouse aqui, por enquanto eu tenho este resultado, vamos lá, continuando aqui, no nosso código, então vamos atacar exatamente, agora o nave, o L, LI, dois pontos over, certo, e o L, que é quando você passar o mouse, por dentro do drop down, então vamos atacar, essa lista interna, então vamos colocar, as chaves, e aqui dentro, somente o display block, certo, então aqui, com o display block, só que eu já consigo, visualizar, os meus menuzinhos aqui, mas é claro, que ainda não acabou, vamos continuar aí, então agora será o nave, o L, LI, o L e LI, novamente, vamos colocar, vamos colocar, vamos colocar, nessa aí, e os 180 pixels, que já ficou um pouquinho mais largo, vamos continuar aqui, mais um nave, que nós vamos atacar, que agora é o nave, o L, o L, I, o L, L, I, A, que agora novamente, é o link, vamos colocar o padding, aqui de 8 pixels, e 14 pixels, em cima, em baixo, esquerda, direita, vamos dar um CTRL S, aqui já mudou um pouquinho, já melhorou um pouco mais, e vamos continuar aqui, no nosso código, então agora é o nave, o L, L, I, o L novamente, L, I, A, dois pontos, over, que é quando o cara passar o mouse, vamos abrir aqui, vamos usar um background color, jogo da velha, 00, 2B, 3D, ponto e vírgula, CTRL S, e nós temos já esse resultado aqui, só que aqui ainda ele está, deitado, que também seria uma opção, mas o intuito aqui, é fazer com que ele fique, numa lista na vertical, então para isso, basta a gente voltar aqui, aqui neste nave, o L, pode ser aqui embaixo mesmo, vou dar um ENTER, e vamos colocar o position, que ficou faltando, absolute, prontinho, aí aqui já vai corrigir, aquele probleminha lá, olha aqui, agora sim, certo? Então está aí pessoal, o nosso menuzinho, drop down, bem simplesinho, bem facinho de fazer, é claro que você pode colocar, outros drop downs, desse daqui, em outros links, basta você, voltar aqui no código, vir aqui no índex, e criar aqui, mais um subnível, por exemplo, poderia ser aqui, exatamente nesse ponto, depois esse A, eu apertar o ENTER, ENTER, e criar aqui dentro, uma outra, o L, outro LI, e aí depois, né, essa mesma classificação aqui, o estilo já estará, fazendo o mesmo efeito, e claro que vocês podem, alterar, ou acrescentar alguns recursos, o CSS3, mas eu quis aqui, nesta videoaula, mostrar algo bem simples, certo? Então ficou bem legalzinho aí, e vocês podem usar, da maneira que vocês acharem melhor, a questão do fundo aqui, também foi só para, não deixar ele branco, coloquei uma imagem somente, tá bom pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, desta videoaula, não esqueçam aí, de curtir, favoritar, também de se inscrever no canal, de ativar o sininho, para receber as novas notificações, qualquer dúvida, postem nos comentários, fica aí o meu forte abraço, e até a próxima, valeu!